Gabo, bicho, pandônia Público de casa... Zero? Mais um vídeo de novidades do Rick E hoje as novidades estão bafo Porque a gente trouxe muita coisa Que só o Rick tem Que não tem no Brasil, mas tem no Rick Doces Antes eu quero dar um recado Pra quem tem problema com sorriso Tem dente torto, sorriso fechado, aberto Tem vergonha de sorrir, sempre sorrir com a mão na boca Tá querendo arrumar o sorriso E eu sei que tem muita gente que é assim Porque eu era assim, inclusive A gente quer falar aqui da Soul Smile, galera Mais uma vez com a gente aqui Porque vocês gostaram, porque dá certo A Soul Smile é a maior empresa de alinhador invisível Deste país e tem o melhor custo-benefício Vocês podem ir, gente, em todas as empresas Vocês não vão ter preço melhor do que com a Soul Smile Exatamente, por quê, galera? A proposta deles é usar a tecnologia pra baratear o custo Então com isso eles conseguiram o melhor preço Do mercado do brasileiro Pra quem não sabe o que é um alinhador invisível É isso aqui, ó É literalmente um alinhador que você encaixa no seu dente E ele alinha os seus dentes Então se você tem um sorriso fechado, dente torto Ou você quer mudar qualquer coisa esteticamente no seu dente Você usa esse alinhador invisível E os alinhadores invisíveis, eles substituem o aparelho tradicional Enquanto você leva anos usando o aparelho tradicional Com a Soul Smile, são meses, gente Deixa eu só mostrar pra vocês como que vem, ó É um alinhador invisível real Você fechando o seu tratamento, ó Você vai receber os seus alinhadores Alguns meses de tratamento Você consegue tirar pra comer, pra escovar o dente Pra passar fio dental E outra Uma coisa que vocês não têm em aparelhos tradicionais É clarear o dente enquanto alinha E é possível usando a Soul Smile Sim, é usando a mesma plaquinha, tá, galera? A mesma placa A mesma que você já vai usar no seu dia a dia Você pode clarear o seu dente ao mesmo tempo Sim, é muita tecnologia Então isso facilita a vida E eu lembro que quando o Bob usou o aparelho Que foi mais ou menos uns 4 anos Aparelho fixo É Cara Foi uma tortura pra mim Não, eu senti até que a gente se beijou menos, hein? Mas é verdade Porque ele tinha muita vergonha do aparelho Não, primeiro Quando eu coloquei, galera Eu tive que colocar duas vezes Olha o trambolho que é Eu tive que colocar duas vezes Na primeira vez Resolveu o meu problema em anos Aí eu tirei Finalmente tirei aquela lataria da minha boca E tive que colocar de novo Porque voltou, simplesmente Sim E aí foi uma derrota pra mim Cortou toda a minha boca e tal Mas sem contar que a gente fica com um pouco de vergonha É um negócio que incomoda Não é bonito, né? É E com a Sua Smile você tem toda a liberdade Você vai ter um único investimento Você não vai ter que ir no dentista todo mês E gente Você já sai até com o dente pronto, entendeu? Clareado e alinhado Sim Em meses Pô, segura que a gente tem um cupom Que vai dar 400 reais de desconto Só que ele vale só até o dia 31 do 8 Sim Então clica aqui nesse primeiro link Faz uma avaliação online e gratuita Já vê o que você precisa fazer E se você gostar, se interessar 400 reais de desconto com o nosso cupom que tá aqui embaixo A Sua Smile veio realmente pra dar oportunidade pra todo mundo poder colocar o aparelho invisível Antigamente era bem caro essa tecnologia Tipo assim, era inviável mesmo Hoje em dia é totalmente viável E não precisa mais usar aquele Aquela lata Lataria no seu dente Sim, melhor custo-benefício do meu Do meu caso É na Sua Smile Olha que loucura Primeiro eu quero começar com isso aqui Começa Primeiro o salgado, depois o doce A gente achou um negócio lá galera É nacho Nachos Nachos and deep Como que é? Salt Nacho and deep Nacho and deep É que eu não sei que idioma é esse cara É inglês Hi Lorena Salted nacho chips Mais guacamole e salsa Né? Então é tipo, mano É um Doritos aqui Tá ligado? É um nacho, né? Com já o creme O melado, né? Só que assim Tem três sabores diferentes A gente trouxe os três E vamos começar com um Só que não nesse vídeo, tá galera? É, a gente vai pegar isso E se inscreve no canal, inclusive Pra você ver, mano Milhões de coisas do Rikidos Primeira coisa que você tem que fazer É remover isso aqui, ó Sério? Ó Que isso? Você tem que tirar essa tampa Olha, que legal E tirar isso aqui, ó Da embalagem Nem precisa tirar esse É Só abaixa depois Tá O que que vem na embalagem? Mô, mostra pra galera Vem o molho de guacamole, ó Sim Gente, molho industrializado Será que eu vou gostar? Guacamole é abacate, né? É abacate com tomate Cebola, salsa Sim E vem também aqui, ó Nessa embalagem bem fechada O Doritos, né? Que é o nacho É o nacho e dip, né? Vamos abrir, vai Eu tô colocando aqui, ó Que você coloca na embalagem Ela vem no suporte Pra você usar a própria caixa Como suporte, tá ligado? Então bota os nachos aqui Ó Nossa Eita Eita O cheirão Nossa, o cheiro de guacamole vem Super forte É bom, hein? Pra ficar bonito Olha Legal Bom E vamos lá El sabor Happy time É um momento feliz, Bob Vamos lá Guaquinha mole Nossa Pô Caraca Tô surpresa Hum Parum é bom, mano É um muito bom Que loucura, né? Nossa, tô chocada Eu achei que eu não ia gostar, não Eu achei que esse Que essa guacamole ia ser horrível Mas ela tá ótima Aquela comida rápida Tá ligado? Isso tinha que esquentar, não? É frio, né? É Nossa É super gostoso o creminho Gente, esse nacho aqui Dá vontade de ficar comendo ele sozinho Ele é muito gostoso Hum O negócio é um pouquinho apimentado É assim mesmo? Bem popinho Tem um leve gosto de picles no fundo Não tem? Mas é porque eles devem botar um monte de conservante Caramba, cara Parabéns aí para os engenheiros químicos Fui muito, muito surpreendida positivamente Caramba É uma delícia Agora eu tô curioso com os outros Uhum Tem um monte de saborzinho desse Nossa, achei demais Pô, tudo legal, cara Isso aqui Nota 10 Pode comprar isso se tiver ainda lá no Rick Doce É Porque tudo acaba rápido Rick, inclusive Eu acho que você devia Fazer uma curadoria com gabob Antes de trazer qualquer produto para a sua loja Manda para cá antes, né? A gente fala Ó, Rick Pode meter bala Que você só Aí, entendeu? Imagina o Rick Doce com uma curadoria Aham De gabob Já deve ter Deve ser ele mesmo Ele pega um monte de coisa, né? Porque realmente Tem coisa que aparece Lá que eu nunca vi na minha vida E você vai comer gostoso Bom, já que a gente tava com a boca bem cheia de coisa gostosa Vamos deixar ela azeda Vamos lá Eu não quero mais Monique Se você me ama, sai fora Ah, tá frio Essas valinhas eu não gosto, cara O Bob, gente, deixa eu falar Ele tá muito focado na musculação e no corpinho dele Então, esse momento do vídeo é o momento livre dele de comer doze Aham, e eu vou gastar a minha tolerância com essa tranqueira, vai Parece uma criancinha feliz querendo comer os docinhos Eu quero comer isso aqui, ó Rafaelo, cara Pelo amor de Deus Não, mas calma A gente comeu um gostoso Tem que ver um meio duvidoso Apesar que essas balinhas É pra quem gosta de sofrer mesmo É Tipo assim, tem o perfil de pessoa que gosta disso aqui Sim, mas ó Ela é ácida É doce É frutosa Será que é misturado? É Você pode pegar uma doce E gente, isso aqui Sério, eu amo essas embalagens Num nível Coisa muito gringa, né? Porque elas são muito coloridas Dá vontade de comer muito Plosão de cabeças, hein? Olha É com marca primeiro, né? Nossa, bem pouca Warheads, galera Realmente Vamos combinar que a embalagem ali Deu uma valorizada Eu achei que a balinha era diferente Uma coisa importada é assim, ó E é tipo uns É tipo umas Jujuba Bala de goma É, jujuba Sabe que jujuba não é Ah, é jujuba, né? Jujuba é outra coisa Jura? É aquela mais lisa Ah, verdade Essa aí é bala de goma, né? Mas jujuba também é com goma Só que ela tem um negócio por cima O quê? A jujuba também tem goma no meio Ah, goma é um negócio? Ó, peguei uma roxa Eu vou pegar a mais leve Achando que é tranquilo Vai ser a mais azeda Quer ver? Vai Hum Hum Nossa Hum Que estranho Ela começa doce Aí depois fica azeda Gostei dessa que eu peguei Qual você pegou? Rosinha claro Eu não lembro agora Acho que foi a rosa clara Engraçado Gostinho de Daquela pasta de dentande Tá ligado? É tipo uma jujubinha mesmo Vou falar pra vocês que fine O fine azedo é mais azedo que essa bala Uhum Essa bala então não é com essa proposta, galera É É azedinha É pra quem gosta daquele azedinho sem ser mortal Não é aquelas balas Halloween Aquelas loucuras lá Uhum Ah, eu gostei muito Eu queria ficar comendo um monte Nossa Eu amo coisinhas azedinhas Puta, eu lembro que a gente recebeu um press kit Lembra? A gente recebeu um press kit Que veio com uma caixa gigante de jujuba dentro Lembra? Lembro Veio o que? Uma maquiagem dentro? Não lembro Não lembro A maquiagem veio enfiada em um monte de jujuba A gente tirou a maquiagem e aquela jujuba, mano Mano, era uma caixa desse tamanho que é a nossa caixa de arroz até hoje Galera, lá no Rick Doces tem uma prateleira gigantesca Olha a foto Só de milca Tem todos os milca do planeta Terra Metade da parede é só milca Inclusive sempre tem uma coisa nova A gente acha que já comeu todos os milca Sempre tem uma coisa nova E dessa vez a gente achou uma bolacha milca Sim Será que? Mano, essa Qual que é a sua bolacha recheada favorita? A nossa é a chocolícia Mas ó, vou falar que hoje ela já não é mais a chocolícia de sei lá Putz, mas dependa leva Galera Ó É a identidade da milca mesmo Comunzinha E vem bem recheada Ai, olha Meu, sabe do que esse daqui tem cheiro? Ah, nossa, sim Vamos pra gente estar pensando igual Massa de bolo de chocolate Não Não é a mesma coisa Sabe quando você faz bolo de chocolate e a massa tá crua ainda? É um cheiro muito característico Tá, vamos lá Primeira parte sem recheio Hum, macio Nota 10 pra balacha É aquela de suarela É Nossa Que recheio macio Por que mousse? É muito bom essa, cara Se eu amava a chocolícia Não amo mais Hum Eu acho que a chocolícia tá antes dessa ainda Que? Na frente? No quesito gosto Mas essa construção é melhor Não, eu achei essa aqui mais gostosa A chocolícia no quesito gosto Ela tem mais personalidade Essa é a milca Uau Chocolate ao leite, tá ligado? É o recheio mais cremoso que eu já comi de bolacha Cara, achei muito bom Nota 10 Você vai dar 10 pra tudo Mas tá bom demais Não tem como errar, né? Sabe qual é o diferencial da chocolícia pra essa bolacha? É que a bolacha da chocolícia, mesmo o biscoito, ele tem um crocante como se fosse a casquinha do brigadeiro Não tem Chocolícia, você tá falando? É A bolacha A bolacha é mais crocante Essa bolacha é mais macia, tá ligado? É, ela esfarela na boca Ela derrete É Derrete Nossa Mas essa vem mais recheio, inclusive Não, assim, pra mim essa tá na frente Não, eu achei muito bom Gente, pode comprar sem medo que vai ser sucesso, eu amei Pra quem já comeu o Rafaela, sabe que... Sabe 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 que é um negócio diferenciado, né? Nossa É tipo assim, uma casquinha, um recheiozinho, né? Uma cobertorinha Cala a boca Saiu isso aqui em barra, vamos ver se é tão perfeito quanto o Rafaelo, né? Aquela bolinha, né? Será que alguém que seria... Será que o Rafa... Se nós não existiríamos... Muxo Seria tão perfeito quanto você? Olha que embalagem bonita, cara Mas vamos abrir, vamos ao que interessa Mostra como que abre Aqui, ó Ele tem até um negócio pra você puxar É um negócio bonitinho aqui, ó Nossa Não, mas é meio plasticudo, hein? Calma, galera Calma Olha essa barra, galera Meu Deus, olha o cheiro O cheiro exalou A textura que tem fora do Rafaelo veio pra dentro Olha isso Olha isso Se for o mesmo gosto Não, o mesmo gosto vai ser Nossa Inglês O creme, o creme que vai dentro Ele toma conta da sua boca inteira Olha, não existem notas pra essa barra Pra tirar esse glamour todo que é o Rafaelo A gente trouxe esse chiclete que eu achei muito legal É uma... É um chiclete que é um pó Ele é um pó E aí você vai botar na boca e vai virar um chiclete Cara, é... Deve ser algo bem natural, né? Pó de chicletes Deixa eu mostrar aqui, ó Na mão Nossa Que legal Nossa É estranho Você tem que ficar juntando Você engoliu? Não pariu Eu cortei muito Ó, aquele tantinho de pó Me rendeu esse chiclete aqui, ó Nossa, mas pera Sabe qual que é o problema? Esse pozinho mais claro aqui, ó Que parece que é até branco É o sabor E às vezes você bota muito do sabor na boca Fica muito forte Mas assim Não é algo que eu gostei, assim Galera, agora é o seguinte Ferreiro rochê em barra Aqui a gente já tem outras pegadas O Rafaello tinha um recheio mole Isso aí eu acho que é mais fácil Esse aqui eu tô achando que vai ter uma crostinha de avelã em cada gominho, tá ligado? Então esse é o padrão, tá, galera? Esse aqui é o padrão mesmo Tem ainda Só pra vocês terem uma ideia Se inscreve no canal pra ver isso em outros vídeos Vai ter esse aqui E esse aqui que é o dark Ô, pera, mostra, ó Nossa, que embalagem bonita, cara Dourador Pepitinha de ouro Pepitinha de ouro, hein? Sabe isso que me lembra? Willy Wonka O chocolate premiado Natal tá chegando, inclusive, né? Já? Daqui a pouco a gente vai tá Engaçando nos panetones Eu sou muito mais ovo de Páscoa Sim, também Vai Mas, ó Vamos abrir a pepita de ouro Ah! Derreteu Que pena Mas ele... É que a gente foi no Rick quando tava sol Depois deixou no carro Ó, galera Mas, assim Vocês conseguem imaginar como seria o resto, né? Meu Deus, olha o cheiro Nossa Uma coisa que eu reparo É que os chocolates que são mais industrializadões, assim Esses de mercadão mesmo Eles não tem esse cheiro Não tem O cheiro parece que eu liguei uma vela Uma vela de chocolate Nossa Tá saindo o cheiro aqui Olha isso Incendiou o ambiente Cheira Ai, que delícia, cara Nossa Que cheiro bom Vamos pegar esse pedaço Calma, calma Vamos lá Por dentro ele é macio Dentro, ó Olha como ele é dentro Ele tem um pedacinho de avelã Então eu imaginei que ele não iria ser a bolinha de avelã, né? Seria muito difícil É Três, três e... Nossa É molinho dentro, meu Dentro é super mole Eu achei que ia tá mais durinho, cara Viu, Marcas? Quando vocês forem fazer alguma coisa de sabor de algo É isso É isso aqui, ó É isso que eu tô falando, cara Vai fazer o chocolate de Ferrero Rocher Tem que ter gosto de Ferrero Rocher, mano Por isso que a Ferrero Rocher não faz a bolacha Porque não daria pra fazer o gosto Ferrero Rocher tem credibilidade no mercado Tem Você sabe que se você vai pagar caro Você vai ter aquilo que você sabe Só o ovo de Páscoa que não vale a pena Ah, então deixa quieto O gosto é excelente Só que ele é muito mais caro É Pra algo que é muito fino, entendeu? Se eles arrumam... Se eles fizessem o ovo de Páscoa Nisso aqui Ah, mas aí ia ter que custar 200 reais, né? Se bem que qualquer ovo Meu, mas ó Eu ultimamente tô pensando assim Se for pra gastar dinheiro com uma coisa Eu vou na certa e vou ter o negócio, entendeu? É Tipo assim, na Páscoa Comprar um ovo, mas o ovo Uhum No Natal, comprar o panetone Então, o chocotone lá Da Lindt, grandão E é isso Nossa Cara, isso aqui é muito bom Surreal Nota mil Pode comprar sem shabu Galera, os links de tudo que a gente provou aqui Tá na descrição E o nosso cupom é Gabob, tá? Se você não quiser ir na loja Mas se quiser, pode ir Um beijo E tchau! Tchau!